Nessa terceira aula a gente vai começar a dar início ao trabalho de foco, que seria quando ele focar na minha mão, olhar na alimentação, eu clico e dou. Focou na minha mão, eu clico e dou. Vou mostrar para vocês. Aqui a ração, ó. Ele focou aqui na minha mão, aqui ó, na guia, tá? Focou, ó. Eu clico e dou. Ó. Ó a minha mão aqui, ó. Ele olhou, eu clico e dou. O que vai acontecer? A ideia é eu fazer essa marcação, de sempre estar reforçando o cão a olhar na minha mão. Eu vou trabalhar com as duas mãos agora só para vocês verem. Eu vou dispensar o clicker e vou fazer do jeito mais simples e objetivo para vocês, tá? Então, vou pegar o alimento na minha mão, trabalho de foco. Ó, ó. Pego a ração numa mão, entrou aqui, ó. Ó, reforço contínuo. O que é reforço contínuo? É aquele que ele olha e eu dou. Aí eu tiro minha mão para um lado e dou. Ó. Afasta a mão e dou. Afasta a mão e dou. Afasta a mão e dou. Se o filhote, ele tem um comportamento de morder a mão, de querer morder, o que eu faço? Eu compro no pet shop aqueles comedores labirinto, tá? Eu compro no pet shop aqueles comedores labirinto e começo a fornecer o trabalho de fazer ele buscar o alimento, o recurso na mão, através daquele comedor labirinto. Por quê? Se ele for querer morder por ansiedade a minha mão de uma forma muito, muito... Não é um agressivo de ser agressivo, mas de ser muito ansioso e de querer pegar logo e dar uma dentada na minha mão, o próprio comedor labirinto vai corrigir esse comportamento dele e vai começar a pegar mais delicado. E depois de tanto eu fazer aqui com o comedor na minha mão, eu vou colocar a mão de novo, tá? O significado aqui é o seguinte, quando o filhote, ele pode até mesmo estar solto, tá, pessoal? Quando o filhote, ele entende que a minha mão aqui, ó, nesse movimento, fornece o alimento para ele, ó... Ele começa a criar um início de conexão. Por que início de conexão? Porque ele começa a depender da minha interação com ele para ele ser alimentado. E aí ele começa a ficar mais ligado na repetição, que eu vou dando para ele, na repetição. Que gera um reflexo comportamental, que seria... De tanto eu fazer o alimento aqui na mão, ele vai estar sob um reflexo, ó... Tá? Então nessa aula, dando início à conexão, eu vou fazer o alimento vir na mão direita, mão esquerda, mão direita, mão esquerda, mão direita e mão esquerda. A mão, eu preciso tirar a mão para trás. Eu não posso ficar com a mão, com uma mão aqui, vou mostrar outra e a outra continua aqui, ó... Ele vai ficar dividido. Então quando eu der para ele aqui, no tempo certo eu já tiro a mão, eu já tiro a mão e já mostro a outra aqui. Aí eu tiro a mão e já faço isso aqui, ó... Tiro e dou. Glauco, eu posso fazer isso sentado no meu sofá? Pode. Eu posso fazer isso sentado numa cadeira? Pode. A ideia é que ele comece a ir para um lado e ir para o outro. Ir para um lado e ir para o outro, que seria a mão estar na direita, a mão estar na esquerda. Se por acaso o filhote não viu a mão, você vai lá, mostra o alimento para ele e induz ele a vir na posição da mão. Então nessa aula a gente dá início à conexão no trabalho de foco. Vamos agora para a segunda aula, que seria a quarta, dentro da nossa sequência, mas a segunda aula de foco. Onde eu vou começar a dar um pouco mais de tempo para o filhote começar a olhar na mão, ok?